Chega aí, Felipe. E aí, tudo bem, meu camarada? Beleza, meu velho? Trouxe aqui um presente pra você. Pô, cara, você... Eu tava achando falta mesmo, cadê um presente? Cadê um presente do pessoal? Eu sou caricatura vestido de Elvis. Que isso, cara? Pô, que sacanagem. Fiquei sabendo que você gosta do Elvis demais. Gosto muito do Elvis. Pera aí, deixa eu mostrar aqui, cara. Mostra aí, pô. Deixa eu mostrar aqui, mostra aqui, Edvaldo. Cadê? Pô, velho, que show, cara. Pô, fiquei mais feio que eu sou, velho. Olha lá, o microfone virou a barba. Abre tudo, Edvaldo. Mostra lá tudo. Palmas aí pro Felipe, esse cara que é top. Pô, que doido. Tamo aqui, segura aqui, segura aqui, Herberto. Rápido, Herberto. Rápido, Herberto. Ô, velho, obrigado, cara. Que lindo, bicho. Amei, cara. Isso aqui é o presente do lado do pessoal do vídeo. Cadê você tava desenhando aqui? Cadê? Traz o que tava desenhando aqui também? Pera aí, velho. Quer te mostrar o seu trampo aqui, Felipe, que você é o cara. Olha aqui. O que é isso aqui, bicho? Ô, Matheus e João Pedro. Olha aqui. Os incríveis. Os incríveis. Ô, João Pedro, velho. Ô, Matheus e o cabeção. Olha lá, que show, velho. Parabéns. Palmas aí pro Felipe. Muito bom, Filipão. Até que enfim, chegou. Obrigado, é do vídeo, o pessoal do vídeo. O pessoal, tudo que eles mandaram aqui, que o Vux comprou e tudo aqui. Muito bom, obrigado, velho. Cadê a produção aqui? Segura aqui. Muito obrigado. Eu tava reclamando mesmo, porque todo mundo falou que deu, deu, deu. Eu não vi nada. Depoimentos. Mais um? Vai ter, tem mais. Tem mais. Deixa eu ver, vamos ver. Sei. Alex, você é meu irmão. Você é uma pessoa que Deus colocou na minha vida, na minha história, antes da Rede Super existir. Você é um irmão que eu pedi pra Deus, é um amigo, cara. Você é um anjo do Senhor pra essa geração, com as suas loucuras, com as suas capacidades, com as suas debilidades, com a sua forma de pensar, de agir. Eu te amo. Eu te amo, irmão. E poder pensar em uma característica sua, eu pensei nisso aqui, ó. Você, meu irmão, tem hora que você é igual um saco de pancada. Você é igual um saco de pancada. Você aguenta a pancada. Deus te deu força pra aguentar crítica, pra aguentar inveja, pra aguentar raiva, perseguição, pra aguentar muita coisa, bicho. Você é forte pra caramba, meu irmão. Deus te deu força. Só que a diferença é que você é cheio do Espírito Santo. Então, por mais pancada que você leve, mais forte você fica. E isso é a sua diferença. Tia Alessio, é muito legal. Beijo. Tia. Parabéns. Estou aqui pra homenagear o meu super querido, amado amigo Alex Passos. Alex, todo mundo sabe da nossa relação maravilhosa. De todos os tempos, de todas as épocas, desde o início, de tudo. E antes um pouco. Eu sou muito grato a Deus pela vida do Alex, porque o Alex foi o primeiro cara que falou, poxa, vou apostar nesse projeto aí pra ver o que é que dá. Primeiro DVD na sala do pai, a gente não tinha recurso pra gravar, não tinha ninguém pra investir, não tinha pessoas pra acreditar e botar dinheiro no projeto. E o Alex acreditou, se comprometeu com várias pessoas, assim, fez um negócio fiado na palavra, acreditando no que eu tava dizendo pra ele. E hoje Deus tem feito tudo isso na minha vida. E eu nunca me esqueço dessa semente maravilhosa que o Alex plantou na minha vida. Então, Alex, eu fiquei te devendo, te devo amor, te devo carinho, te devo tudo, né? Você sabe que eu te devo tudo. E hoje eu quero te mostrar o que eu vou deixar aqui com a produção pra te entregar. Por tudo que você fez por mim e por tudo que eu sou grato a você. E ó, 10 reais. Viu? Vou deixar aqui com a Rebequinha e depois você pega com ela aí pro negócio ficar tudo certinho. Valeu? Vou deixar esses 10 contos aqui. Muito obrigado, feliz aniversário e agora não te devo mais nada. Valeu, irmão! Olá, Alex! Hoje, no dia do seu aniversário, foi você quem me deu um grande presente. Você sabe que a gente teve uma conversa muito importante aqui no Estúdio do Diante do Trono. E você compartilhou comigo uma vitória muito grande, uma resposta que Deus trouxe à sua vida. E com certeza, isso é uma alegria muito grande pra mim e pra toda a minha família. Olha, você é meu humano, além de ser irmão em Cristo, além de ter uma amizade muito grande, muito carinhosa com a minha família Valadão, você também é meu irmão por parte da Zenete, né? E nisso a gente fica se alfinetando, não é isso? Bem, eu amo muito a sua vida e quero desejar a você toda sorte de bênçãos, que você seja abençoada em todas as coisas, recebendo de Deus aquilo que só Ele pode te dar. Me pediram pra eu preparar um presentinho que trouxesse alguma característica sua. Mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Acho que o Alex é assim, né pessoal? Intenso. Sem ar, a gente não respira. Jesus é tudo pra nós, é tudo na vida do Alex. Por isso Ele tem feito escolhas, renúncias, porque mais do que qualquer outra coisa, Ele reconhece que precisa de Deus. Oi Alessandro, hoje eu estou aqui pra te dar meus parabéns pelo teu aniversário. E lembrar, quando você morava aqui comigo, né, que você só chegava tardão, né? Mas eu sei que era por causa do seu trabalho, né? Mas eu lembro também, pra te lembrar que você gostava muito do meu bifinho, do meu franguinho. E você gostava muito de estar firmando a gente, você lembra? Hoje eu te dou os meus parabéns, eu te dou os parabéns pelo dia de hoje, que foi o dia que Deus escolheu pra você, pra você ser um príncipe, né? Que Deus abençoe muito mesmo e te dê muitos anos de vida e felicidade e muitas etapas pra frente ainda, que eu quero estar junto de você, tá bom? Você sempre foi o meu meninão e será sempre o meu meninão. Por isso eu estou aqui com dois pirulitos pra você. Feliz aniversário, Alessandro! Parabéns! Parabéns pra você, Alessandro! Não esqueça que você é o meu meninão! Parabéns! Feliz aniversário, filhão! Eu te amo muito! Que bom mais esse ano do seu lado, curtindo esse aniversário tão especial. E falar de Alex é falar de uma característica que poucas pessoas conhecem, mas eu conheço bem. Alex é uma pessoa muito especial, ele brincalhão, a impressão que tem é que ele não se liga em nada. Mas como nós temos os nossos momentos particulares para buscar a Deus, ele é um homem quebrantado. Ele chora diante do Senhor, se derrama diante do Senhor, se ajoelha, se prostra diante do Senhor. E eu sei que essa característica é de Deus pra sua vida, Alex. Que você continue assim, quebrantado, buscando a presença do Senhor. Por isso eu trouxe uma caixinha de lenço pra você, que representa muito. E o que eu quero dizer com isso? Continue chorando, continue se quebrantando, continue buscando a Deus. Porque assim você vai alcançar a cada dia a visão de Deus pro seu coração. Te amo muito, filhão! Você tá aqui no meu coração. Alex, pra mim, é um privilégio tão grande poder participar do balaio de hoje. Hoje, quando celebramos com tanta alegria o seu aniversário, Deus me deu três filhos. E filhos que são bênçãos nas mãos do Senhor. E de uma forma tão maravilhosa, ele me deu um filho diferente. Tão alegre, tão gordinho, tão fofinho. Mas alguém que celebra também um aniversário muito especial, chegando agora aos 40. Eu sei que é um tempo novo, um tempo abençoador pra sua vida. E uma característica que eu vejo em você, filho querido, é exatamente o seu coração. Um coração dócil, um coração meigo, um coração que ama Jesus. Muitas vezes as pessoas veem em você toda essa alegria. Algumas vezes até, quase como um palhaço que faz tantas coisas tão alegres. Mas dentro de você há esse coração. Um coração que ama Jesus. Um coração sensível. Quantas vezes eu já vi seu rosto ser lavado por lágrimas. Mas vi também a sua sinceridade em querer alegrar o coração do Senhor. Que nessa etapa nova na sua história, você possa continuar amando a Jesus. Servindo ao Senhor. Mesmo com toda alegria. E que deve continuar assim. Sendo esse Alex alegre. Esse alegre que faz realmente que todos sejam contagiados pela graça que Deus te deu. Mas eu vejo em você. Essa virtude tão bonita. Eu não posso mostrar aqui. Que está dentro de você. Que é o seu coração. Te amo. Te abençoo. Meus parabéns. E acima de tudo. Que a bênção do Senhor te envolva em toda a plenitude. Mais um presente! Um presente bom! O que é que é isso? Um presente bom pra você lá! O que é esse, bicho? Nossa, meu Deus do céu! Um apresentão, hein? Um marmitex gigante? É. Deixa eu ver aqui. Um wedding 라고 lá. Um lugar, que é? Um lugar real. Um lugarowany. Um lugar grande. Um lugar grande. Um lugar grande. Que delícia! O que é isso aqui? Pai, outro presente pra você também. O que é isso aqui, filho? Então pra você. Não, pai. O que é, filho? É balãozinho. Balãozinho? Vou pegar o balãozinho? Obrigado. O que é isso? Ô, meu amor. Ô, Dalti. O que é isso aí, gente? Pô, vocês estão me... Ô, bicho, vou... Ó, promessa. Promessa. Ano que vem eu vou fazer 41 com 50 quilos. Não aguento uma islação. Beleza, Daltão? Beleza? Ó, meu amor. Ó, trenzão, hein? Muito obrigado a todos. A vocês. Obrigado pela paciência de ter comentado essa homenagem aqui. Vamos encerrar o... Nossa, o que é isso? Tá doido? Olha, eu queria agradecer de coração a produção, o Jacques e todos que batalharam tanto essa homenagem. Muito obrigado mesmo a todos que falaram. Pastor Márcio. Fica aqui até, filho. Pô, zoa não, velho. É meu pai me zoando, é meu filho me zoando. A família toda me tirando. Ó, eu queria agradecer. Ah, olha a minha sobrinha aqui. Olha que linda, gente. Palmas aqui pra Anny. Olha aqui. Que delícia. Ó, só quero agradecer. Não, agora... Pera aí, ó. Vocês arrumaram, agora se viram. Eu só quero agradecer ao telespectador que tem, nesses pouco mais de 10 anos, me tolerado. E alguns não entendiam, outros entendem. Obrigado pelo carinho de vocês. Muito, muito, muito obrigado. Obrigado a toda a equipe da Rede Super, a todos os colegas, todos os meus familiares. Jaques, toda a equipe, obrigado.